Pessoal, então agora a gente vai estar começando a parte de transcrição, que é a segunda parte. Lembrando que para vocês entenderem essa aula de transcrição, seguir a ordem. Assiste primeiro a aula de duplicação, depois a de transcrição e por último a de tradução. Então, para quem assistiu já a aula de duplicação, a gente vai estar falando agora de transcrição. E o que, enquanto a duplicação é a formação de DNA, a duplicação do material genético, a transcrição é a formação de RNA a partir do DNA. Então, a gente vai entender como que o RNA mensageiro é formado, que é aquele que vai levar o código, a mensagem que vai ser codificada para a formação de proteínas. Então, a transcrição é a formação desse RNA a partir de uma época de DNA ali. Lembrando que apenas 3% do material é codificante, a maior parte dele não é codificante. 97% não é. Então, de todo esse material genético, uma parcela dele vai ser codificada para poder formar as proteínas. Vai ser uma parte importante para formar a proteína. Esse RNA, ele pode ser dividido em ribossomal, RNA transportador e RNA mensageiro, como a gente já falou na aula de ácidos nucleicos. Para a formação de cada RNA, nós temos um tipo de enzima. O RNA ribossomal, nós temos a RNA polimerase 1. No RNA transportador, nós temos a RNA polimerase 3. E no RNA mensageiro, nós temos a RNA polimerase 2. O nosso foco vai ser na formação do RNA mensageiro, e a gente vai falar da RNA polimerase 2. Por quê? Porque esse é o que cai no vestibular, é o que a gente tem que dar para vocês. E os outros, o processo é bem parecido, que muda uma coisa ou outra bem sutil. Mas, de modo geral, o que eles perguntam, meio bem específico, é do RNA mensageiro, e qual é a proteína para cada um. Beleza? Então, lembrar que eles se diferem, principalmente, no tipo de proteína que vai estar ali formando o RNA. Como esse processo de transcrição, ele se inicia? Ele se dá, geralmente, com a leitura de um nucleotídeo de base purina. E aí pode ser tanto adenina quanto banina, tá? A partir da leitura dessa base, que é uma purina, ok? Começa-se a transcrição, a formação de RNA a partir desse DNA. Para também, ou com essa transcrição, é necessário cátions divalentes, que são cálcio e magnésio, beleza? E essa RNA polimerase, ela vai, para iniciar o processo, ela vai, primeiramente, se ligar a uma estrutura do DNA chamada de região promotora. Então, essa região promotora, ela vai, ela vai, o RNA polimerase vai se ligar a essa região promotora. Lembrando, como eu falei com vocês na aula de publicação, RNA polimerase, ela tem maior facilidade para se ligar ali. Então, ela não precisa de um sítio para se apoiar. Então, ela não precisa de se ligar muito com as facilidades a várias estruturas, tá bom? Do DNA. E essa RNA polimerase, ela se ligando a essa região promotora, que ela, na verdade, é antes, ela vai, essa região, porque ela se ligar a essa região em agrafita, tá? Mas essa região promotora não é onde vai iniciar a transcrição. Ela não começa a transcrição desses nucleotídeos aqui. Ela, geralmente, vem algumas bases, alguns nucleotídeos antes da região que ela vai começar a duplicar, tá? Niprocariontes, ela varia de 10 a 35 nucleotídeos e niprocariontes varia de até, geralmente, 50 a 70. 50 a 75 nucleotídeos, tá? Então, essa região promotora, ela vem antes. Ela é uma região que ela precisa se ligar para abrir a fita e só depois que abrir a fita, mais lá na frente, ela consegue chegar à região que ela vai começar a duplicar, tá? Então, diferente da RNA polimerase, que precisa de outras enzimas para abrir a fita, a RNA polimerase, ela consegue se ligar à região promotora, abrir a fita e iniciar o processo de conta própria. Então, nesse sentido, ele é mais simples porque a gente precisa de, basicamente, uma enzima. Não precisa de tantas enzimas como na replicação que tem um complexo replicativo, tá bom? Então, essa é a função da RNA polimerase 2. Ela vai se ligar à região promotora, induzir a abertura da fita, então ela vai abrindo a fita ali, tá? E vai começar o processo de transcrição, o processo de leitura do DNA e formação de RNA, beleza? E aí, como se dá esse processo? Essa RNA polimerase 2, ela vai emparelhar o tipo de nutriotides ali no núcleo, formando o RNA. Então, vejamos bem. Se aqui no DNA nós temos essa sequência, adenina, timina, timina, citosina, guanina, adenina, adenina, guanina, guanina, como que vai ser o RNA? Primeiramente, RNA polimerase vai ligar a essa adenina uma uracila. Por que uracila? Porque DNA, porque RNA não tem timina, tem uracila. Lembra lá? Agnaldo Timóteo, então adenina se liga à timina, galposta, adenina se liga à citosina. Só que como o RNA não tem timina, ele só tem uracila, a base que vai se ligar a essa adenina vai ser uma uracila. Timina, eu tenho uma adenina, adenina, guanina, citosina, uracila, uracila, citosina e citosina. A partir daqui, formou-se esse pré, que a gente chama de pré-RNA. Por que ele é um pré-RNA? Porque ele tem muitas estruturas ali que não são modificantes. Essas estruturas que não são modificantes, elas precisam ser eliminadas. Então ele vai precisar passar por um processo de modificação ali. Então a estrutura formada pela leitura do DNA a partir da RNA polimerase 2 não pode ser chamada de RNA, ele é chamado de um pré-RNA. Então ele é um precursor no RNA, tá bom? Por que? Porque ele tem várias estruturas que não são modificantes e por isso elas precisam ser retiradas. Essas estruturas não são importantes. Então, são importantes, são extremamente importantes. Porque isso mostra, no sentido evolutivo também, isso mostra que algumas estruturas, elas podiam ter alguma função ali e isso foi perdido a polimer da evolução, tá? Então, em termos de evolução, essas estruturas que não são modificantes, elas são muito importantes pra gente, beleza? E como a RNA polimerase sabe que ela tem que parar? Existe uma sequência, que é a sequência de término da transcrição. Essa sequência indica pra RNA polimerase que a transcrição para ali, tá bom? Então aqui a transcrição parou. E agora esse pré-RNA vai sofrer uma modificação. Ele sofre três modificações, na verdade. Acréscimo de CAP, esse CAP é, na verdade, acréscimo de uma guanina. Então, olha só. Acréscimo de uma guanina, pra quê? Pra prevenir a degradação. Então, pra prevenir a degradação, na estrutura ali na extremidade, pode acrescentar uma guanina, que faz com que esse pré-RNA não seja degradado, não sofra nenhum dano, beleza? Então, essa estrutura nós chamamos de CAP. Tem também a outra modificação, que é a cauda poli-A. A cauda poli-A vai ser uma estrutura grande, que vai ser adicionada ali no pré-RNA, que na verdade ela vai de mil... a dois mil... de mil a dois mil adeninas, né? A de... o acréscimo. Então, essa é a cauda poli-A, assim, está relacionada a... esse acréscimo de mil a dois mil adeninas ali, ok? E essas adeninas, elas formam uma cauda, que vai... uma cauda, né, metaforicamente falando, que vai servir pra... com o impulso pra saída daquele RNA ali do núcleo. Porque, lembra? Aquele pré-RNA, né, na verdade? Esse pré-RNA, ele é formado ali, ele é replicado, ele é ali da parte do DNA, formado, e está ali do núcleo. Ele precisa sair do núcleo. Lembra que o núcleo, ele tem cores, ele é muito específico e tudo mais? Como que essa... e fora também com a força de impulso, né, pra poder sair dali. Então, como que esse RNA... esse pré-RNA consegue sair do núcleo, esse RNA mensageiro, na verdade? Vai conseguir sair do núcleo, porque pra ele sair já é RNA mensageiro. Como que ele vai conseguir sair do núcleo, pra poder chegar ao ribossomular do seu pai de inserido? Justamente por conta dessa cauda poliata. E também tem o splicing. O splicing, na verdade, é uma maturação desse DNA, desse RNA. É a transformação do pré-RNA em RNA mensageiro, tá? Então, é o momento em que retira os índrios, que é a parte não codificante, e deixa os exos, que é a parte codificante ali do RNA. Tudo fora, eu troco, né, DNA e RNA. Então, a gente chama de RNA. É o substrúdio que foi a formação do DNA. Então, temos exon-exon e temos o índron aqui. O índron é não codificante. O exon é codificante. Beleza? Então, esses exons aqui, são estruturas que vão servir pra formar a proteína. Onde você tem o material genético, a informação, que é a mensagem, né, pra formar a proteína. E nos índrios não tem. Certo? Então, esses, pra manter uma uniformidade ali da proteína, não ter espaços entre elas, o ideal é juntar esses exons. Pra isso, tem que retirar o índron. Então, tem várias hipoproteínas ali, ribonucloproteínas, que vão estar se associando a esses índrons. Isso não é dizer RPMs, né, esse ribonucloproteínas. Elas vão estar se associando a esses índrons. Pra quê? Pra formar uma estrutura que eles chamam de splice-soma. O que seria esse splice-soma? Novamente, pegar uma outra caneta, só pra vocês entenderem melhor. Então, tem aqui. Exon. Exon. E esse índron, com várias proteínas aqui, como se estivesse enrolando ele, tá? É um desenho péssimo, né? Mas, enfim. Deixei pouco espaço pra variar, né? Esses índrons, então, eles vão, ele vai estar, vai formar esses splice-soma, né? E, por meio dessas ribonucloproteínas, ele vai ser climado, ele vai ser retirado dali, formando o RNA mensageiro, tá? Então, na verdade, tem o pré-RNA, Bom, vejamos. Temos o pré-RNA, ele sofre o processo de splice, o pré-RNA sofre o processo de splice, formando o splice-soma, tá? E, a partir disso, para ação dessas ribonucloproteínas ali, para retirar, com a retirada dos índrons, forma-se o RNA mensageiro, que é o que a gente quer formar mesmo, tá? Que o RNA mensageiro, então, é a estrutura codificante, beleza? A partir disso, nós temos o que nós chamamos de, aí, pode sair do luto formar proteínas. Como que isso vai ocorrer, a formação de proteínas, deixa eu explicar na parte de tradução. Ela vai ocorrer porque nós vamos formar o que chamamos de código genético. O que é código genético? É a formação dos códigos, a formação da informação que vai ser levada para formar a proteína. Por que que tem o RNA, tem o nome de RNA mensageiro? Porque ele leva uma mensagem. A mensagem são esses códigos, que é a informação necessária para formar a proteína. Por quê? Existe uma tabela, que vai ter para vocês na aula certinho, no PowerPoint, que essa tabela, ela mostra que cada códon, que é uma trinca de bases nitrogenadas, cada códon desse representa a formação de um aminoácido. E proteína é o quê? Junção de vários aminoácidos. Então, se eu tenho, por exemplo, se nesse RNA mensageiro vai ter um códon aqui de CGU, significa que eu vou formar o aminoácido, vou botar o aminoácido aginina. E aí pode ter depois outras sequências para formar outro aminoácido. E à medida que vai formar os aminoácidos ali, vai chamar os aminoácidos ali, eles vão se ligando para formar a proteína. Vou explicar isso na parte de tradução. Mas basicamente, esse códon é o quê? É essa trinca de bases que vai ter a informação de qual aminoácido vai ser colocado ali para formar a proteína. Então, esses códonos, eles são extremamente importantes para formar a proteína. Ok? Qual é o porém? O porém é o quê? O aminoácido aginina, por exemplo, ele não tem um só códon para formá-lo. Tem várias códonos, tem quatro diferentes códonos que podem formar a aginina. Com isso, a gente diz que o material genético é degenerado. O que é o material degenerado? Na verdade, o material degenerado é que eu tenho informações genéticas diferentes, códonos diferentes, que vão formar o mesmo aminoácido. Então, por isso que as proteínas, as várias proteínas, delas podem ter o mesmo aminoácido, porque tem códonos diferentes e informações genéticas diferentes para gerar o mesmo aminoácido. E isso diz que o material genético é degenerado. Ok? Beleza. Então, agora vai encerrar. É isso que eu queria falar mesmo na transcrição. Formamos a RNA mensageiro para encerrar definitivamente esses assuntos de biologia molecular. Agora a gente vai entender como que esses códonos formam a proteína, que é a hora de tradução. Tá bom? Então, vou encerrar aqui agora. É isso que eu queria falar. Só para poder parar de gravar. E aí vocês assistam o vídeo de tradução. Beijo e beijo.